Então é isso, o rei que é o método, que trabalha com essa energia. Agora vocês têm que entender que quando você adoece, antes de você adoecer, você desequilibra a sua energia. Se tudo é energia, nós somos um corpo de matéria, então é um corpo de energia. Se você pegar uma tomada de uma geladeira, de uma televisão, não tem um positivo e um negativo, você fala, ah, é negativo, ah, então é do mal, corta, não funciona a geladeira. O fato de ser negativo não quer dizer que seja do mal. O chinês chama de yang, que é o masculino, o ativo e o yin, que é o feminino e o vacilo. Nós temos que ter um equilíbrio delas, metade yang e metade yin. Se você desequilibra, vem as doenças. E por que que nós desequilibramos? Primeiro, uma alimentação inadequada. Hipócrates, faça do alimento o seu medicamento. Tem que ter uma alimentação saudável. A gente acaba não tendo. E às vezes você fala, não, mas eu tomo leite, mas às vezes é com água oxigenada, não só dá caixa. Ah, mas eu estou comendo só morango, mas às vezes tem ali, tem agrotóxico. E às vezes a gente come coisa que faz mal, porque é gostoso. Aí você acaba comendo uma coisa que não te faz bem, mas como é saboroso, aí você acaba comendo. Primeira coisa é a alimentação. Segunda coisa é o sedentarismo. Não existe uma pessoa sedentária saudável. Se você não faz, nem que seja uma caminhada, só que às vezes por excesso de responsabilidade com o filho, com o neto, com o trabalho, com o dia a dia, você acaba colocando isso em segundo plano. Depois, se você não dorme bem com qualidade, você vai desequilibrar a tua energia. Depois vem os pensamentos, o controle emocional, as atitudes. Que tipo de atitude? Mastigar bem os alimentos. Às vezes você tem meia hora para almoçar, aí você engole a comida, estômago não tem dente, aí pronto. Você se alimentou bem, mas engoliu a comida. Não mastigou direito. Às vezes aquela meia horinha quando o Luiz está sobrecarregado. Às vezes você nem tem tempo. Aí você fala assim, não, eu vou correr ali, eu já fui almoçar com ele. Meia hora para ir lá em cima, almoçar e voltar. Às vezes estava o dono da gráfica lá esperando ele. E aí é aquele estresse. E aí você desequilibra a sua energia. Se você ficou muito yang, mais yang do que him, você fica ansioso, impaciente, intolerante, hiperativo, com tendências à agressividade. É o que a gente vê, o sinal fica verde, o de trás já te chega, já buzina. E às vezes você desequilibra para o outro lado, fica mais in. Aí toca o espetador, você não sai da cama. Aí fica com apatia. Vamos dançar? Não. Então vamos passear? Não. E ligar apático. O que você quer almoçar? Tanto faz. Não vou nem sentir o gosto mesmo. Aí vem a melancolia, a pessoa que só reclama de tudo. O desânimo, uma pessoa desanimada. Aí vem a tendência depressiva, aí vem a depressão, aí vem tendências suicidas. Por quê? Porque está muito ruim. A energia, vem, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. Ela é o coringa de um parágrafo. Aí você aplica na pessoa, se a pessoa está muito yang, ela vira yang e equilibra a pessoa. Se ela está muito ruim, ela vira yang e equilibra a pessoa. Então o que é o rei? É um método de equilíbrio energético. Aí, como o rei que equilibra teu yin e teu yang, fala, poxa, o rei que me curou. Não, o rei que equilibrou teu yin e teu yang. Você equilibrado, você naturalmente caminha em direção à saúde. E aí se você está equilibrado, o teu sistema imunológico funciona. Aí você fala, o rei que curou minha gripe crônica. O rei que equilibrou teu yin e teu yang, você passou a produzir anticorpos. E os seus leucócitos, que você produziu, que vai matar o vírus ou a gripe. Você acha que energia vai matar vírus de gripe? Você aplica rei que numa lombriga vai matar a lombriga. O que lombriga adora rei. Carrapato adora rei. Bulba adora rei. O que mata carrapato é carrapaticido. O que mata lombriga é vermífago. O que mata bactéria, vírus, é anticorpos. O rei que não mata bactéria. Ah, o rei que me curou. O rei que não, ele fortaleceu o seu sistema imunológico. Então, o rei que é uma técnica de cura natural. Ela estimula as defesas naturais. Porque equilibrou o yin e o yang. Por isso que o rei que está entrando nos hospitais. Que em momento algum, quem entende de rei, que vai falar rei que cura. Nós somos curadores. Nós somos facilitadores. O rei que fortalece o sistema imunológico. Ele estimula. Ele faz com que o corpo caminhe naturalmente em direção à saúde. É uma técnica complementar. Ela não substitui a medicina. Ele faz com que o corpo caminhe naturalmente em direção.